Você vai ouvir Deus falar Amém? Aleluia Há uma barreira no mundo espiritual Terrível Aleluia E nós só quebramos ela Quando nós entramos no mesmo espírito No mesmo espírito Eu sempre vou te dizer Que ninguém sai da sua casa Pra passear Eu gostaria de ficar na minha casa Hoje descansando Eu tenho certeza que muitos aqui Também gostariam de ficar na sua casa Descansando Mas você veio buscar algo Não veio buscar do homem Você veio buscar de Deus Eu ouvi uma oração esta noite Aleluia E que agradeceu o Santo Nome do Senhor E que nos levava Para mais perto dele E eu sempre vou dizer E grava isso Aleluia O teu irmão que ora Ele não ora por ti É você que tem que orar por ti É você que tem que aprender Interceder pela tua vida E de entrar aos céus Ou ter barreiras Para chegar mais perto do Senhor Muitas vezes só ficamos ouvindo Que o irmão ora E não queremos abrir a nossa boca E não queremos interceder Aleluia A maior oportunidade de Deus Nós chegávamos ao Senhor Nós chegamos na casa do Senhor Aleluia Parece que Aleluia Estamos movidos por alguém Que vem aqui Aleluia Se você tiver essa barreira O mundo espiritual Que anda por estes dias Eu tenho que ser Deus Que você passará Que você passará a amar mais A orar mais A interceder mais Amém? A vida desperta em Deus Ora Busca E ora Te alina Busca quem tem algo Para te dar Não perde tempo Com quem não tem nada Para te dar Não perde tempo Com quem Aleluia Aleluia Não tem uma palavra Para te alcançar Aleluia Aleluia Não Aleluia Mas busca quem tem algo Para te dar E se não tem Aleluia Quando chegar perto de ti Convida para orar Te ouvira Aleluia Entra numa dimensão espiritual Amém? Hoje o Senhor está tido, né? Aleluia Nós vamos aí, né? Aleluia Hoje vamos acomodindo Pela manhã Pastora, né? Tremendamente usado Nas mãos de Senhor Então a gente descanse Mais um Senhor Recolhe para si Mais um Senhor Releva para si Amém? Aleluia Foi bênção Um monte de ensino, né? Aleluia Tremendo Amém Ficamos com gostinho De queremos Mais, né? Aleluia E vem mais Vem grandes novinades Por aí E Deus é tão bom Que hoje eu fui fazer Eu fui fazer um balançamento Já metia num carro Que não era meu Né? Encontro lá um professor Que foi meu professor No IPR Eu sei que contigo mesmo, né? Glória a Deus É tão bom, né? Aleluia Que a gente pode conversar Com as coisas E o Senhor ali Já fazer projetos aí Para esse trabalho, né? Deus é querido, né? Amanhã temos o galpão Onde temos uma escala Lá no galpão Quinta-feira Cílula de oração Onde é que estará Uma irmã Que vai estar nos ministrando Nessa campanha Aleluia Pela família Que vai estar aqui Com o moço A esposa do nosso irmão Mateus Também Vamos ter o prazer, né? De conhecer e receber Ela aqui conosco Quinta-feira Não vai ser Só o círculo de oração Vai ser o mundo De círculo de oração Sexta-feira Se assim O Senhor nos confere Estaremos aqui novamente E sábado Lá no galpão Às 18 horas Também, né? Para fechar o lar Pela família Também Também Já tem uma escala Que o nosso evangelista Irmão Diego Que vai estar Nos ministrando Sábado Amém? Se Jesus voltar Se Jesus voltar A gente Vai encerrar isso lá No céu Com glória a Deus E aleluia Nem que nós Não dá de mais nada Por aqui Amém? Glória a Deus E sábado Pela manhã Nossa consagração A partir das 8h30 Da manhã Consagração À tarde Aleluia As irmãs já estão preparadas aí Para quem tinha Na madrugada Aleluia Grupo de evangelismo Na madrugada aí Já se preparando aí Para trabalhar Para Jesus Levar aí Glória a Deus Amém? E domingo Aleluia Domingo a gente Vamos almoçar junto Amém Glória a Deus Alguém disse Amém vai ser para essa casa Que eu vou Glória a Deus Estamos inspirando um convite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém? Vamos nos colocar Em critério Hoje Louvado Deus santo No nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Vamos pela vida Do nosso irmão Miguel Que está ali Para ouvir mais Um culto aí De evangelismo Da rua E que Deus Vai nos dar graça Pai Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo A Deus Neste momento Pai Eis aqui Senhor meu Deus A vida Pai Do teu servo Pai Aconteceu nesta noite Pai Eu mensageiro Senhor meu Deus Nesta casa Neste momento Pai Amado Senhor Deus Equipare tudo Senhor Para que nós Possamos escutar Do Senhor Falar conosco Neste lugar Eu Deus Amado Senhor Deus Centraliza Pai Toda a barreira Do mundo espiritual Eu Deus Amado Senhor Que é da igreja Pai Esteja dentro Pai Ouvir a tua palavra Senhor Eu Deus Amado Senhor Saia daqui Deus alimentado Eu saia daqui Se eu ver Deus Estadão Em Japão Amado Senhor Eu Deus Saciado Deus Espiritualmente Porque não Ouvimos Pai Ouvir Ele Não Ouvimos Ouvir O que o Senhor Já colocaste Deus Ao coração Dele Para Ele Transmitir Nós Pai Amado Senhor E nós Te agradecemos Pai Pela Pela tua Infinita Bondade Pelo teu Infinito Amor Pai Vai de Contra Essa família Pai Hoje Deus Chora Pela Pera Pai Deste Jovem Senhor Meu Deus Amado Deus Consola Senhor Deus Pai É só o Senhor Deus Que pode Consolar Quando Também Consola A vida Pai A tua Cerva E a sua Família Pai É o que nós Te pedimos E a igreja Dá uma salva De palma Vem Para Jesus Amém A minha Saudação É com a paz Do Senhor Jesus Amém Amém Santo É o nome Do Senhor Para ter uma Saudação Do nosso Pastor Presidente Pastor Alvo Tavares Do Ministério Que estamos Juntamente Com a minha Esposa Aleluia Santo É o nome Do Senhor Os irmãos Que trouxeram Bíblia Nesta noite Vamos Abri-la No livro De Gênesis Capítulo 22 Versículo 1 Ao versículo 9 Livro de Gênesis Capítulo 22 Versículo 1 Até o versículo Númer 9 Pede-se a Deus Nessa oportunidade A nossa querida Irmã A Mete Deus Abençoe A serva Do Senhor Dutamente Com a sua Família Graças a Deus Por este lugar Graças a Deus Por esta igreja Que Deus Possa Dar O crescimento Nesta obra Em nome de Jesus Vamos Fazer atenção Na palavra de Deus Vão nos encontrar Vão nos encontrar Ferece-se-o ali Hoje Mas onde está Mas onde está o cordeiro Por um instante Pai Pai Tchau Tchau venha a ser destruído o princípio das trevas deste bairro de uma ponta ou outra desta avenida que o Senhor possa, meu Deus mentalizar toda angústia, toda tristeza toda fofoca toda anjoia, meu Deus do céu eu já quero profetizar para os que estão aqui dentro e para os que estão lá fora aonde esta minha voz profética chegar que o Senhor possa dar vida que o Senhor possa dar paz que o Senhor possa dar ânimo que o Senhor possa libertar, transformar curar e que o pálsamo da tua glória e do teu poder venha alcançar nesta noite vidas venha alcançar nesta noite pessoas famílias, que pessoas sejam nesta noite restauradas que pessoas nesta noite sejam libertas que o poder do teu Espírito que a tua graça porque o Senhor é o Senhor não sairemos daqui da mesma maneira que chegamos, mas sairemos diferente com a certeza a certeza no nosso coração Deus falou conosco e por sua palavra fomos empaquetados que o Senhor possa, meu Deus falar com eles falar com mulheres falar com crianças ouveiros, ouveiras pastores, diáconos, evangelistas presbíteros pessoas que estão aqui que estão lá fora que o Senhor possa, meu Deus alcançar a prostituta o rocólatra o drogado pessoas viciadas pessoas que moram na rua debaixo da ponte pessoas que estão meu Deus aí agora escutando essa oração quem está me pensando não tem esperança pra minha vida eu não consigo sair dessa divisão mas Jesus coloca o profeta aqui nesta noite aqui na cidade de Pobaleg vai dizer pra mim e pra você ainda há uma esperança pra tua vida ainda há uma esperança senta pra tua casa eu não sei se os pentecostais já estão aqui na casa em nome de Jesus Senhor o Senhor possa alcançar vidas nesta noite pelo poder do evangelho pelo poder da palavra só pra deixar o diabo tão guardado o que vai acontecer ainda nesta noite levanta tua mão de leitura sim e dá um grito de cor a puta e o nome de Jesus aceita-se dando glória em nome de Jesus mas fique com a tua alma de pé dando glória ao nome de Jesus quanto mais glória você dá mais glória mais glória mais poder e mais unção todas as vezes que tenho tido a oportunidade de meditar nesta palavra imutável nesta palavra que tem todo o poder eu observo aqui no livro de Gênesis Deus chamando um personagem que chama do capítulo número 12 a qual se chama Abrão que depois viraria Abraão Deus chama Abrão de um dos caldeus quando Deus chama Abraão ele está naquela terra de idolatria naquela terra que se adoravam ídolos de pau de madeira ídolos é o que mais tinha aleluia naquele lugar mas uma voz do céu o Deus o todo poderoso diz Abrão sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra onde eu te mostrarei e Deus ali começa a compre promessa Deus começa aleluia a falar a verbalizar entenda aqui amados que estão aqui nesta noite Deus é o único ser que existe aleluia que é poderoso que pode fazer promessa e cumprir promessa é esse o nosso Deus quando ainda habitava em outros caldeus Deus faz encher o coração de Abraão ao ponto deste personagem aleluia no livro de Romanos capítulo 4 o apóstolo Paulo diz que Abraão não duvidou da promessa Abraão foi fortificado na fé dando glórias a Jesus ele tomou posse da promessa ao ponto de Deus olhar para Abraão e dizer Abraão olha as estrelas do céu e conta se tu pode fazer assim será a tua descendência Abraão como as estrelas do céu e como a areia da paia ou a areia do mar é assim aleluia que eu vou te codificar é assim que eu já promesso contigo esse negócio Abraão porque Deus aleluia vai cumprir esta promessa esse Deus aleluia que quando chama Abraão Abraão leva a sua esposa Sara e Abraão também leva seu sobrinho Ló e vão em direção aleluia para a terra que Deus havia prometido agora Deus promete aleluia para Abraão o filho Abraão iria ter um filho aleluia aqui observamos que quando Deus fala essa promessa que daria para Abraão um filho Abraão já estava com a idade de 100 anos aproximadamente Abraão está agora nessa situação mas observa a vida de Abraão ele chega até o campo do impossível porque Abraão tinha fé para crer Abraão tinha fé para acreditar quando ele chega no campo do impossível Deus agora vai realizar essa promessa porque entenda assim no campo do impossível Abraão podia fazer mas quando Abraão pela fé entendeu eu preciso acreditar mais em Deus eu preciso confiar mais em Deus a minha vida está entregue para o Senhor Abraão chega no campo do impossível e quando ele chega no campo do impossível o Senhor o Deus todo poderoso vai dar a honra vai dar o privilégio de Abraão ser pai de um filho a qual aleluia Abraão e Sara colocam o nome de Isaac Isaac na tradução é baica simboliza sorriso ou seja no campo do impossível de Abraão Deus lhe entrega sorriso eu já quero profetizar sobre Deus aqui aleluia no campo do impossível Deus vai te dar alegria no campo do impossível Deus vai fazer você alegre isso ultrapassou o campo do impossível tem alegria aleluia e a Bíblia diz que o cheiro pode durar uma noite toda mas a alegria a alegria vem pela manhã esse campo do impossível Deus tem alegria pra tua casa tem alegria pra tua família tem alegria no Deus é o trapaz da do impossível e deixe que Deus se responsabiliza no resto faz a obra faz a obra de Deus nasce o menino o menino nasceu aleluia corria brincava pulava esse menino era referência da fé de Abraão ao ponto agora já adolescente o Senhor aleluia agora vai chamar novamente o pai da fé Deus agora vai chamar novamente Abraão e chama Abraão e diz Abraão no capítulo 22 Deus agora aí Abraão olha esse daqui Senhor toma teu filho Abraão teu único filho quando se coloca nessa expressão teu único ou seja para Abraão aleluia não duvidar por quê? porque Abraão já tinha Ismael mas Ismael não era da promessa Isaac era da promessa quando Deus fala teu único Abraão entendeu tá fechado Senhor eu vou te dar o meu único filho e aqui agora Abraão aleluia vai aleluia ouvir vai obedecer a voz de Deus entenda amados uma coisa aleluia é você ouvir a voz de Deus a outra coisa é você obedecer a voz de Deus muitos hoje em dia ou aleluia ouvem a voz de Deus mas o obedecer que é difícil obedecer que é pra vir no culto de doutrina é difícil obedecer que é pra ir no evangelismo é difícil a gente sempre arruma muitas coisas para deixar de obedecer mas Abraão não duvida Abraão ele obedece e ele vai em direção ao Moriá de Deus entenda meu irmão que está aqui me ouvindo minha irmã todo o homem de Deus a mulher de Deus o obreiro a obreiro pastor presbíter evangelista diácono oberexista pecador todos tem que passar pelo Moriá de Deus todos passamos aleluia por esse Moriá Moriá aleluia é um lugar que Deus quer provar a minha e a tua fé e a Bíblia diz que agora Abraão vai ele vai em direção ao Moriá e eu vejo aqui aleluia três atitudes que fez aleluia Abraão se tornar o pai da fé o pai de multidões a qual eu e você estamos agarrados nessa promessa quando Deus diz assim Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra agora Abraão vai subir aleluia ao Moriá de Deus e observo que no capítulo 22 e o versículo 5 diz-nos assim então disse aos seus servos esperai aqui conjumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós aleluia primeiro tópico aleluia que fez Abraão se tornar o pai da fé ou seja ele deixa aleluia os seus servos ele deixa os servos no pé do monte porque servo é a pessoa mais distante da intimidade do seu senhor servo aleluia na bíblia sagrada não entrava no quarto do seu senhor não entrava na casa do seu senhor servo não tinha aleluia uma comunicação aleluia uma intimidade com seu senhor servo Abraão já começa a entender servo fica no pé do monte servo não pode subir no lugar de intimidade com Deus servo fica aqui e Deus está dizendo aqui nesta noite deixa o que te atrapalha no pé do monte deixa essa arrogância no pé do monte deixa essa soberba no pé do monte deixa o teu orgulho no pé do monte deixa essa vaidade no pé do monte deixa o teu machismo no pé do monte deixa servo não tem lugar de intimidade no monte fica no pé do monte aleluia Deus está falando claramente aqui aleluia está salgado o churrasco ainda é terça-feira né mas domingo o churrasco ainda né mas nós estamos churrasqueando porque nós somos gaúchos e a palavra na conta aqui para mim importa para você que está salgando isso aqui é a palavra de Deus amado a palavra de Deus é uma espada de dois e a palavra tem que tratar na nossa vida quando dá para deixa o servo no pé do monte e Deus está dizendo assim para ele eu quero ter intimidade contigo mas se você levar com a mensagem para todo mundo não vai dar aleluia sabe aquela visita que vem aleluia quando tu está pronto está pronto com a esposa prepara os filhos aí quando chega aquela visita inesperada é servo deixa no pé do monte e camantarapa sabe esses pregadores aí que são apaudidor de plateia aleluia querem ser o grande samambaia isso aí aleluia é servo deixa no pé do monte aleluia esse animador de plateia aleluia deixa no pé do monte esses pregadores que chegam aqui aleluia começam eu tenho a chave eu tenho a porta isso aí é servo no pé do monte não pode ter intimidade com o deus namorado deixa no pé do monte isso aí meu irmão deixa no pé do monte isso aí meu irmão eles na mesma hora diz assim eu quero eu quero cantar que nem a loriette eu quero cantar que nem a favela nas traças não meu irmão isso é servo deixa no pé do monte Deus quer te dar uma identidade é você deste jeito desta maneira deixa o céu no pé do monte deixa o que pode te atrapalhar no pé do monte e Deus está dizendo ei eu preciso que você subra para ter uma intimidade maior comigo eu estou sentindo Deus aqui Deus está dizendo ei deixa o que pode atrapalhar tua vida no pé do monte porque eu quero ter intimidade contigo diz o Senhor do deserto deixa o pé do monte e me revela o Espírito Santo de Deus aqui aleluia que tem muita pessoa que está aqui nesta noite que tem que deixar bagagem no pé do monte é você Deus é você que tem que subir mas para subir meu irmão primeiro tem que descer e cada uma chega o Jacó olha a cena vai ter uma visão e ele vê que ele está lá no chão e quando ele olha ele seve e vê anjos subindo e descer daquela escada aí eu concordo com você nesta noite se anjo que é anjo sobe e desce e descada até o céu quem é eu e você limitado aleluia ser humano não nós temos que descer para depois subir quem é salto ou é Deus quem abate ou é Deus quem faz a diferença é o Senhor na tua vida no teu ministério e na tua casa deixa no pé do monte primeira lição deixar os servos no pé do monte vamos ver se você está esperto na perdação a primeira lição qual é que é? deixar vamos dizer todos deixar os servos no pé do monte aleluia servo não pode ter intimidade com Deus aleluia segunda coisa que Abraão deixa aleluia no pé do monte com o jumento aleluia o jumento não pode subir para o morar de Deus o jumento não tem aleluia lugar para ter intimidade com o Senhor consegue observar a cena Abraão subindo com o jumento aleluia até o morar de Deus não tem jeito quando aquele jumento empaca meu Deus do céu isso aqui não é direta para ninguém mas tem crente que é jumento é difícil tem crente que vai só no tranco as vezes ele chicote na armadilha a bebê não quer orar não tem nenhuma consagração não tem nenhuma reunião aleluia tem que ir a trote tem que ir com chicote mesmo vamos lá vamos lá tem crente que é assim que nem esse jumento aqui mas o que o que o Emmanuel faz jumento fica no pé do monte jumento não pode chegar jumento não pode chegar no lugar de intimidade com Deus jumento fica aqui porque jumento no antigo testamento era mal de força era animal aleluia que levava peso aleluia animal que só tinha aquela especialidade, e Deus está dizendo aqui nessa noite, não faça força, não é por força e nem por violência, Jesus demora, é pelo meu Espírito não faça força deixa que Deus vai trazer não vai ser na tua força, no teu entendimento, na tua sabedoria humana é o meu Espírito que vai agir, é o meu Espírito que vai trabalhar, diz o Senhor, e eu vou trazer no meu tempo, não vai no teu tempo deixa a tua força de lado e deixa que eu trabalhe, diz o Senhor Santo é o nome do Senhor, Deus está aqui terceira atitude de Abraão, aleluia ao pai da fé, o que que ele faz? Já que ele deixou o jumento, isso aqui está na Bíblia, aleluia ele tira aleluia a lenha do jumento e coloca a lenha nos ombros de Isaac olha o que Deus estava dizendo Abraão, Abraão já ficou o cerno no pé do monte já ficou o jumento no pé do monte a lenha tu pegou porque vai ser para o sacrifício agora essa lenha tu coloca nos ombros de Isaac Deus estava dizendo assim ei Isaac até agora quem levou essa lenha foi o jumento quem levou essa lenha foi o animal está na hora Isaac de você assumir a tua responsabilidade está na hora de fazer a tua parte Isaac até ali aleluia aquele animal levou o peso agora está na hora de você carregar agora está na hora de você pegar essa lenha e subir aleluia com a lenha de Deus temos que assumir a nossa responsabilidade meu irmão e minha irmã que está aqui aleluia a responsabilidade não é está da embalete a responsabilidade não é está da zolpeira mas a responsabilidade ela tem que cair no teu zonco também porque aonde você está na tua casa é você que tem que levar lenha aonde você está na tua casa é você que tem que ser a coluna é você que tem que ser aleluia levar esse fardo aleluia para que as pessoas vejam e entendam opa essa aí é diferente essa aí é diferente realmente na minha família tem um servo de Deus tem uma serva de Deus tem um homem de Deus tem uma mulher de Deus porque porque assumiu uma responsabilidade então eu leio o testemunho daquele pastor ali aleluia saiu de carro ele entendeu eu preciso assumir a minha responsabilidade e ele observa pega o carro volta-se em metro observa a irmã e dá aquela palavra profética a irmã diz isso porque tu assumiu a tua responsabilidade Deus está dizendo daqui eu assumo daqui eu faço é eu que vou mandar providência é eu que vou trazer uma nave é eu que vou abrir é eu que vou fazer essa obra ele disse ele foi a minha família está perdendo apertar a boca para morar pela mão de Deus é noite o Senhor nos levando aqui aleluia irmã a nós assumir responsabilidade Deus está compramando a igreja aqui para assumir responsabilidade porque porque Isaac está aleluia para a lenha diga para o irmão na direita da esquerda você tem lenha? eu tenho fogo você tem lenha? eu tenho fogo lenha fogo eu tenho lenha eu tenho fogo eu tenho lenha a Isaac estava com a lenha a branca com o boteiro e no fogo e a noite aleluia tem lenha tem fogo e a espirito santo de Deus aleluia eu estou sentindo a glória de Deus aqui eu estou sentindo que já tem brasas pegando o fogo aqui eu estou sentindo que tem lenha que está aleluia começando a ser incendiada aqui caramba o pecado ele manda Deus está dizendo ele dá teu filho meu único filho o que Deus está pedindo para você aqui nessa noite porque Deus é especialista em dar meu irmão mas Deus também não se engane Deus é especialista também em pedir aleluia santo é o nome do Senhor está ali agora Abraão junto com Isaac no glória de Deus no lugar de intimidade com o Espírito Santo e ali aleluia Abraão pega e mola o menino Isaac aleluia antes de mola ele deve estar pensando Deus cadê o cordeiro Deus cadê o sacrifício mas o seu filho usado pelo Espírito Santo de Deus olha pai aqui está a lenha aqui está o fogo está o cordeiro pai cadê o sacrifício aí Abraão vai dizer o que muitos personagens da Bíblia não tiveram a ousadinha não tiveram o entendimento de falar uma palavra linda uma palavra tremenda uma palavra profética para esta geração de tudo que está acontecendo ali naquela cena Abraão tem a fé Abraão tem a coragem Abraão tem a intimidade de dizer ei Isaac Deus Proverá Deus Proverá Deus Proverá Deus Proverá Proverá deixa o meu barulho de quem está entendendo que Deus vai prover na tua casa Deus vai prover na tua casa Deus vai prover na tua família Deus vai prover na tua saúde Deus vai prover nas traivexas Deus vai prover a salva Deus vai prover o artigo com o Espírito Santo Deus vai prover Ele proverá Ele proverá Ele proverá Deus proverá A tua causa da justiça Olha o que Deus está me dizendo aqui Levanta a gotita para o céu A tua causa da justiça É eu que me provejo do Senhor A tua causa da justiça Aquela causa que consiga Para você diz o Senhor Eu vou prover Espírito Santo de Deus Eu já estou vendo aqui pelos olhos da fé E eu estou com os olhos fechados Deus proveram Aleluia situações aqui Deus proveram Aleluia situações Para vencer a tua vida financeira Mas pra prover Deus vai ter que mexer Eu já quero profetizar Aqui em Malete Dando fechado Deus vai mexer no Egito Só por causa da igreja Deus vai mexer na câmara dos refutados Vai mexer na câmara dos vereadores Vai mexer no penário Vai mexer no Estado Vai mexer nesse bairro Eu que me engana Pra saber que Deus Proverá Nessa igreja Aleluia Proverá, proverá, proverá Você pode dizer Deus vai prover meu sustento Deus vai prover minha família Deus vai prover minha casa Ei Levanta a mão de Deus Se coloca de pé Se coloca de pé agora Nesse momento Se coloca de pé E você vai fazer algo de maluco Algo de louco Vai contar pra tua casa E vai profetizar agora De olho aberto O olho fechado Você que sabe Você vai dizer Essa palavra profética agora Vou botar lá na minha casa Deus proverá na minha casa Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá sustento Deus proverá roupa Deus proverá alegria Deus proverá paz profetiza sobre a tua casa que Deus poderá profetiza sobre a tua casa que Deus poderá Deus poderá Deus poderá Deus poderá eu já estou vendo aqui Deus poderá já tem gente entendendo que Deus está poderá isso continua profetizando continua profetizando nessa noite porque Deus poderá já tem gente entendendo o mistério isso foi eu mãe Deus poderá Deus poderá o milagre Deus poderá cura Deus poderá ei você cantava que nem uma montanha russa o Deus poderá se firmar porque é porque Deus poderá eu já estou vendo Deus poderá eu já estou vendo aqui pela revelação Deus poderá uma bola de fogo aí e agora ele começa começa a queimar agora aí aleluia a tua vida espiritual Deus começa a tocar aí agora Deus começa a te construir agora Deus começa a te construir agora em nome de Jesus em nome de Jesus Deus poderá Deus poderá Deus poderá Deus poderá em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus poderá dá teu filho dá uma coisa pra Deus o teu melhor vai ver o que ele vai fazer na tua vida vai ver o que ele vai fazer na tua casa dá o melhor pra Deus tenta aleluia o santo a fé nessa noite dá o teu melhor pra Deus quebra o protocolo nessa morte e Deus pode dizer eu estou aqui abre teu coração pra Deus e Deus está dizendo aqui nesta noite será que aqui nesta igreja nesta noite eu consigo achar fé na terra eu consigo achar fé em corações aqui Deus está te proclamando a ter fé porque ele progrerá deixa Deus prover deixa Deus prover deixa Deus prover é uma palavra profética é uma palavra profética pra esse ministério não te preocupa com nada Jesus o Senhor ele proverá nome na rabagana pelo que ele tem convido até aqui não te preocupes não te preocupes eu sei Deus que estou aqui eu estou cuidando de tudo grava o dia grava dia 15 de março o profeta esteve aqui aleluia e disse que Deus poderá marca a data diz o Senhor porque daqui a algum dia vai ter gente vai ter gente dando vai ter gente dando ofensão e dizendo ei salve aquele culto aquele dia aquele profeta que eu não sei nenhum nome ele disse assim Deus proverá Deus proverá nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus quem quer mudar de vida quem quer mudar de vida passa aqui na frente vamos estar orando aleluia unidos em oração em oração porque Deus vai prover ele proverá ele proverá abraão até aquele momento era servo mas Deus o chama a partir de hoje abraão não te chamará mais servo mas eu te chamo de amigo aleluia você quer ser amigo de Deus você quer ser amigo de Deus dá o melhor pra ele dá o teu Isaac dá o teu único filho